Nos últimos vídeos que fiz aqui para o canal, utilizei aditivo plastificante para deixar os vasos mais resistentes Perguntaram se era possível substituir por um outro produto Então fiz a experiência utilizando detergente como aditivo plastificante Fiz esses dois vasos de cimento marmorizado Então vamos lá a experiência Eu sou Maria Amélia Mendes Seja bem vinda a mais um vídeo do canal O detergente que eu utilizei é um detergente neutro Aquele que utilizamos na cozinha para lavar luz E um vaso eu fiz com aditivo plastificante e o outro com detergente Para massa de cimento, utilizei uma medida de cimento E três medidas de argamassa ac3 Usei esta concha como medida e coloquei um copo no editor para saber a quantidade de cimento utilizada Mas marque aí sua presença Deixe o seu like neste vídeo Se você não é inscrito no canal Inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicadas Pelo copo medidor, utilizei 500 ml de cimento Então eu posso utilizar no máximo 250 ml de água É sempre a metade da medida de água Separei a água em dois potinhos E acrescentei 1 ml de aditivo plastificante em um potinho E 1 ml de detergente no outro potinho Dissolve o detergente ou aditivo plastificante na água A quantidade de detergente que você irá utilizar é a mesma quantidade de aditivo plastificante Lembrando que você vai usar 4 ml de aditivo plastificante para cada litro de água Como usei 250 ml então apenas 1 ml de aditivo plastificante ou 1 ml de detergente Vá acrescentando esta água Nesta mistura de aditivo plastificante em água No cimento Observe que não precisei utilizar toda a água É esse o objetivo do aditivo plastificante Reduzir a quantidade de água na massa de cimento E assim torná-lo mais resistente Pois o que determina a resistência do cimento É a quantidade de água Quanto menos a água melhor Então vamos fazer a experiência com detergente Acrescentei água com detergente ao cimento E vou misturando Nunca coloque toda essa água Nunca coloque toda essa água Pois essa é a quantidade máxima Então se conseguimos diminuir a água melhor Observe que a massa de cimento com detergente A massa de cimento com detergente Também ficou no ponto Acrescentando menos água Já deu ponto e ainda sobrou água lá no potinho Então em relação a quantidade de água A experiência deu certo Conseguimos reduzir a quantidade de água Sobrou a mesma quantidade de água Sobrou a mesma quantidade de água Do potinho com aditivo plastificante E olha que massa bonita Bem fluida Separei uma quantidade de massa Separei uma quantidade de massa para colorir E assim fazer o efeito memorizado A massa com aditivo plastificante Acrescentei corante vermelho E a massa que eu fiz Com detergente Adicionei corante verde Coloquei as colheradas assim sobre a massa cinza Fiz o mesmo com a massa vermelha E preparei os moldes e contramoldes Passando óleo de cozinha para que o cimento não grude no molde Fiz uma marcação até onde o contramolde pode entrar dentro da massa de cimento Com o palito Mesclei a massa colorida e a massa cinza É importante só passar o palito ou cabo de um pincel Para não misturar as duas massas E ficar esse efeito mesclado Coloquei com cuidado dentro do molde Assim as colheradas Dei batidinhas para retirar as bolhas de ar Fiz o mesmo com o vaso mesclado de vermelho Coloquei pedras dentro do contramolde para pesar E encaixei ele centralizando dentro do molde Até a marcação que eu fiz Coloquei fita adesiva para segurá-lo e não tombar aí Após três dias então retirei do molde Então é importante aguardar a cura do cimento Deixá-los curar aí dentro do molde Para depois retirá-los E aí estão os vasos Um feito com aditivo plastificante e outro com detergente Ficaram resistentes Não vejo diferença alguma na textura Não ficaram porosos Mas parei por aí Procurei o embasamento teórico Procurei sobre a composição do aditivo plastificante E ele é feito à base de surfactante Mas o que é o surfactante? É um produto Uma substância utilizada na limpeza em geral E realmente é um produto Que está presente nos detergentes e sabões Não parei por aí Procurei pesquisas científicas que comprovassem o uso do detergente Para substituir o aditivo plastificante industrializado E existem várias pesquisas que comprovam a eficiência do detergente Após 24 horas, passei a resina acrílica à base de água nos vasos para impermeabilizá-los e dar um acabamento Qualquer caminho que você decida tomar Existe sempre alguém para te dizer que você está errado Existe sempre dificuldades surgindo que te tentam acreditar que as críticas estão corretas Mapear um caminho de ação e segui-lo até o fim requer coragem Portanto, ouse, experimente e busque caminhos diferentes E aí estão os vasos Aprovada a experiência Você pode substituir sim O aditivo plastificante por detergente neutro Veja outros vídeos do canal E compartilhe este vídeo nas redes sociais Ajude a divulgar este trabalho E muito obrigada por assistir até o final Tchau Tchau